Música Direto aqui da Uber que veste do 44 ao 54, hoje nós vamos mostrar peças com 50% de desconto. Não é porque está calor que a gente não vai se arrumar, né? É verdade, cara. Daí é que tem que se arrumar, né? E tem umas peças bem aproveitáveis. Bem aproveitáveis e super usáveis. Vamos começar por essa pantacura aqui listrada. Linda, né, Karen? Olha que linda. Ela é linda e o tecido dela, gente, ele não é um tecido grosso. Ele é bem encorpadinho, mas ele tem um caimento legal. E a mistura das cores é linda, né, Karen? Um luxo, um luxo. Bom, essa peça aqui eu pedi para a Alie separar, porque eu amei essa saia aqui com essa barra simétrica, porque eu acho que fica muito feminino. E uma branca é bom sempre, inverno, verão. Isso aqui é o tipo de investimento, não é? Sim. O 50% é um super achado, né? É, interdível, né, Karen? O que temos mais, Alie? Nessa linha também de aproveitar a Alie? Ah, esse aqui eu achei incrível, esse vestido. Olha aqui. E esse aqui é um vestido que ele entra muito bem agora no outono. Até porque esses pitipul, príncipe de gales, esses xadrezes, eles vão estar super em alta. Bem em alta, gente. Então, isso aqui, ó, gente, é investimento. Olha aqui, ó. E essas listras laterais aqui deram uma bossa. É. Super diferente. Esse também, ó, Karen, eu acho bem aproveitado esse vestido. Olha que lindo. Ó, preto e branco, né, Alie? Sim. Esse aqui também é um que tu usa inverno e verão. Depois põe um casaquinho por cima. Ele é um jersey, é tipo um fluide, não é, Alie? Isso. Que agora eles chamam jersey. É um jersey, então, é um tecido super gostoso. Fica tipo uma saia e blusa. Preto e branco, né, sempre. Aí depois aqui algumas peças já pra tu usar mais no verão mesmo, né? Sim. Aproveitar agora, uma blusinha básica. Daí na mesma padronagem, ó, o vestido com decote. E tem nessa cor também na paga. Esse aí eu achei lindo esse vestido. Ele veste muito bem. Eu adoro o branco, assim, esse off-white com bege. Eu acho que fica assim alinhado. E esse drapeado disfarça um pouquinho. Muito. Né? Quem tem mais barriguinha, assim, fica bem. E o decote também favorece um monte. Daí agora vem o preto. O preto que também é um super investimento, porque preto dispensa. É. Esse aqui, ó, gente, dá pra usar ele também abusadinho, não é? Se quiser dar uma cortada. Uma graça esse vestido. Lindo. Ele vai do dia a dia até pra um coquetel. Sim. Depende do que tu combina. Adorei. Olha as promoções das gurias. Não são aquelas peças, assim, que tu sabe que tu vai usar uma vez e não usa mais, né? Não. Bom, esse aqui é um outro clássico, não é? Que é a padronagem zigue-zague. Olha que bonito. Tu pode fazer, ele fica tipo um vestido. Olha que lindo. Ai, adorei isso aqui. Lindo, né? Essa combinação de cores eu achei fantástica. Tá bárbara. Não, isso aqui tá lindo. Mesmo pra tu sair na praia, na cidade, né? Tá lindo. E essa aqui também é uma estampa atemporal, não é? Sim. Ela não é datada. Então, ela resiste a outros verões, não é? Olha, também na mesma linha da telinha por cima, né? Olha, ele tem uma regatinha de baixo. E aí um vestido. Que também tá maravilhoso. E assim só favorece as listras, né? Lindo. E também tem a lá. Dá pra usar até de saída de praia. Exatamente. Pode usar. Porque fazer uma linha mais chique, né? É lindo. Ah, adoro um pijama. Olha que legal, gente. Ai, teve uma cliente que provou, ficou tão chique, Carmen. Eu acho muito bonito. Eu adoro essa coisa assim do conjuntinho, porque eu acho que tem que ter personalidade pra usar. Ah, sim. Então a gente se destaca quando coloca uma roupa assim, né? Faz o estilo, né? Toda vida. Essa calça aqui também é legal, ó, gente. Que é aquela calça mais esportiva. É um lindo, né? Uma ladinha. Não, ela tá linda, né? Então não vai faltar, né, gente? Não vai faltar peças pra gente escolher. Muita coisa legal. Muitas peças que já servem de investimento. Porque elas vão ter vida muito longa no nosso closet. Tem que dar uma chegada aqui na Uber, que fica na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Pra você que veste do 44 ao 54. Do lado da igreja Nossa Senhora. Do lado da igreja Do lado da igreja Nossa Senhora.